Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja. No vídeo de hoje eu trouxe essa tiara aqui pra vocês. É uma tiara bem facinha, a gente tá fazendo, uma tiara trançada. Ela dá pra usar como adulto e também pra infantil, bom? Então, eu trouxe essa tiara linda e eu vou tá fazendo junto com vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda no canal. Peço que se inscreva, compartilhe, comente, acione o sininho pra receber notificação de cada vídeo que eu postar novo. Que me ajuda a crescer bastante no canal e trazer inspirações pra vocês, tá bom? Então, bora lá que eu vou passar o material que eu utilizei nessa tiara super fácil de estar fazendo. Então, meninas, nós vamos precisar de dois pedaços de da fita número 2, eu tô usando a fita número 2, de dois pedaços de 1,55m cada um. É a fita número 2, dois pedaços. Vamos precisar de cola, eu vou usar a cola quente. Vamos precisar de tesoura, isqueiro pra selar as pontas, uma tiara, opa, uma tiara, pode ser encapada ou não, fica a critério de vocês. E vamos lá, é muito fácil de tá fazendo. Então, ó, peguei dois pedaços de 1,55m cada um, da fita número 2. Depois, selei minhas pontas dos dois lados. Agora, eu vou medir aqui, ó, nas duas pontas, 5cm, tá? Ó, 5cm, pode marcar aqui pra ficar marcado de um lado, de uma ponta da fita e na outra também, mais 5cm. Ponei, dobro e vou dar uma marcadinha pra mostrar. Então, ó, vou pegar uma fita aqui, dobrei aqui, né, os 5cm. Agora, eu vou pegar minha cobala quente, vou pôr aqui, ó, na ponta. Vou trazer aqui, ó, aonde a gente marcou, tá? Ficando assim, um elo. Vou pegar a outra ponta que nós também marcamos. Vou fazer a mesma coisa. Vou pôr cola e fazer mais um elo aqui, ó, com a marcação que a gente encontrou 5cm. Ficando dessa forma aqui, ó, as duas pontas, tá? Das duas ficas. Ficando assim. Agora, aqui, ó, aqui é o lado liso e aqui é o lado da costura, né? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar uma das pontas, ó, vou pegar a mão direita, vou começar pela mão direita. Vou encaixar aqui dentro, ó, da minha mão esquerda, dessa forma aqui. Encaixo. Levo até esconder essa costura aqui, tá? A emenda aqui da cola. Pronto. Ficando assim. Coloquei, passei por dentro. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a fita do lado da mão esquerda. E vou fazer dessa forma, ó. Pego assim. Faço assim, ó, mais um elo. Fiz o elo. Passo por dentro. E dou uma puxadinha. A puxadinha é até aqui, ó, até encostar, tá? Isso aqui fica quase uma fita meio que ajustável, né? Então, você só vai ajuntando. Então, ela voltou pro lado direito. Vou fazer a mesma coisa do lado direito. Puxei. Fiz uma ondinha, ó. Puxo, fiz uma ondinha, passo por dentro. Até encostar. Ela foi pro lado esquerdo. A mesma coisa. Só tem que tomar cuidado pra não dobrar a fita, tá? Faço uma ondinha. Passo aqui, ó. Dentro da fita, ó. Tudo dentro, tá? Ó. Passei por dentro. Seguro. Dou uma puxadinha. A mesma coisa aqui. Que é pra tá acertando, tá? Conforme vocês vão estar fazendo, já dá pra ir dando um ajuste. Vocês mesmo vão percebendo que ela, se ela tá frouxa, se ela tá certinha. E já vai ajustando, ó. A mesma coisa aqui. Vou passar. Fiz a ondinha. Passo por dentro. E vou jogar ela pra minha esquerda. Ó. Mesma coisa. Aí, eu já venho aqui, já venho ajeitando, ó. Tô trabalhando com o dedo, ó. Vou fazendo um movimento com o dedo. A mesma coisa aqui. Fiz a ondinha. Passo por dentro. Passei por dentro. Puxo. Puxei. Já vou ajeitando. E já vou, ó. Só trabalhando com o dedo mesmo. Tá? Aí, a mesma coisa aqui. Passei por dentro. Já ajeitei. Conforme eu for fazendo, vai ficando mais fácil, tá? Porque aí, vocês já vão tendo mais noção. E aí, já vai sabendo até colocar o tanto de fita que é aqui dentro do espaço. Então, fica bem mais fácil. Então, ó. Já coloquei, já encaixei, fiz meu elo. Coloquei por dentro. Puxei. Ajustei. E assim vai. Meninas, vai fazer toda a fita. Tá? Vou adiantar aqui e já volto pra vocês. Bem, meninas. Voltei aqui com vocês, tá? Que só falta um pouco pra terminar. Eu vou terminar com vocês. Ó. Então, ainda continua o mesmo processo. Passo por dentro. Faço o elo. Passo por dentro. Ajeito. Dou a ajeitada com o dedo mesmo. O outro lado é a mesma coisa. Faço o elo. Passo por dentro. Puxo. Ajeito. Faço o elo. Passo por dentro. Puxo. E ajeito. Vocês vão perceber que um lado vai ficar mais curto e o outro lado vai sobrar mais fita. Normal, tá? Isso aí acontece até quando a gente faz trança no cabelo. Sempre acontece isso também. Um lado sempre acaba mais. Uma das partes sempre acaba primeiro antes da outra. Isso é normal. Tá? Então, ó. Aí aqui, meninas. O que nós vamos fazer? Ó. Eu só vou vir aqui. Passo aqui por dentro. Já dou uma puxadinha. Tá? Esse aqui. Eu estou mostrando o final pra vocês, tá? Então, ó. Passa aqui a ponta. Na qual eu já passei. Eu já vou pegar aqui, ó. Um pouquinho de cola. Já vou pôr aqui na pontinha, ó. E vou só encaixar ela aqui, ó. Dessa forma. Por dentro, ó. Encaixadinho. E já aperto ficando assim. Esse aqui a gente vai fazer assim, ó. Trago como se eu estivesse enfiando mesmo. Normal. E trago aqui pra trás, ó. Corto. Tá vendo que aqui, ó. Tem ainda aqui, ó. Essa parte. Então, ó. Eu corto. Aqui, ó. Vejo o tanto que tem pra colocar dentro. Corto. Celo. Faço a mesma coisa com a cola. Passo cola aqui. E dou o acabamento, ó. Passando aqui, ó. Por dentro da fita aqui também, ó. Tá? Jogo a ponta e por dentro da fita. A mesma coisa. Se vocês quiserem passar primeiro e depois passar, pôr a cola, também pode, tá? Fica a critério de vocês. Então, ó. Ficou assim, meninas, ó. Dessa forma. Tudo bonitinho, ó. Tá igual o que a gente começou. Mesma coisa. Ficando assim. Olha que graça que fica essa... Essa fita trançada. Agora, a gente vai pegar a tiara. E só vamos ver aqui o tamanho, se está tudo certo. Se deu o tamanho certinho, ó. Deu. Começo e fim. E agora, a gente vai colar. Com... Só fazendo assim, ó. Pego a minha cola quente. Já passo aqui. Tento centralizar bem o meio aqui, ó. Da fita. Pra ela ficar bem centralizada. Ó. E agora, a gente vai só passando cola. E... Grudando o meio. Ó. Bem centralizado no meio da fita. Ó. E aí. É uma tiara bem fácil de fazer e super bonita. Lembrando que ela também dá pra ser vendida como adulto, tá? Tiara pras mamães. Porque ela fica uma graça. Ó. Tá vendo? Eu tô fazendo isso nela todinha, meninas. Centralizando bem o meio. É muito importante, tá? Ó. Viu? Viu? Tem que ir centralizando bem o meio dela. Olha só que graça que ficou. E agora, meninas. Fica a critério de vocês. Vocês podem tá deixando assim. Desta forma. Se ela tiver bem grudadinha. Não tem problema algum de vocês estarem deixando assim. Porque aqui, ó. Eu já até dei o acabamento. Essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó. Eu deixei desta forma. Como eu já tinha dado um acabamento aqui, ó. Encapado a fita. Então, eu nem precisei fazer aqui. Porque eu achei que ia ficar muito grosseiro. Então, eu deixei desta forma mesmo. Tá? Deixa aqui, ó. A minha bola de flor aqui. Aí, fica a critério de vocês, tá? Ou vocês podem dar um acabamento aqui. Ou com a fita número 2. Ou com a fita número 5. É que vai ficar desta forma assim, ó. Vocês pegam. Como se fosse mesmo quando a gente encapa, né? Então, a gente vai pegar aqui. Vai pôr assim. E vai ficar desta forma aqui, ó. Eu não gosto deste acabamento. Então, eu prefiro deixar ela assim. Por isso que eu já encapo a minha tiara. Porque ela já fica assim. Tá bom? Então, é isso, meninas. Olha que graça que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Curta a minha página. Se inscreva no canal. Acione o sininho para estar recebendo notificação. De cada vez que eu postar vídeo novo. Que isso me ajuda a crescer bastante no canal. E tá sempre trazendo vídeos novos pra vocês. E compartilhe bastante. Comente aí embaixo se gostou, se não gostou. Que todo comentário é válido, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau. E aí